Lending Pages são parte fundamental das campanhas de marketing digital. E hoje eu vou te mostrar aqui o que difere de uma Lending Page que não converte para uma que converte. Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro com vocês é o que é uma Lending Page. Lending Page são páginas que promovem apenas uma ação da campanha que vocês estão fazendo. E isso é premissa, isso é necessário ter. É uma página com uma ação. Essa ação vai variar de acordo com a campanha. Seja baixar um e-book, seja preencher um cadastro com o contato posterior, seja até uma compra ou uma seleção de um plano que mais fecha com as suas necessidades. Isso vai dependendo da campanha. Mas tem que lembrar que só pode ter uma ação. Beleza? A partir dessa ação, a gente vai conseguir tirar uma taxa de conversão. Que é o número de pessoas que entram e o número de pessoas que fazem essa ação. Essa taxa de conversão varia muito, tá? Não existe uma média total. Digamos que uma página, uma Lending Page tem que ter conversão entre 5% e 10%. Não. Isso vai variar, depende muito da ação que você está promovendo e do mercado que você está atingindo. O pessoal do Unbounce, aqui, eles fizeram um report de conversão de diversos, diversos, diversas indústrias. Então, aqui, ele mostra exatamente quais tipos de indústrias, quais a média, a questão de geração de lead, de compra. Então, tem muita informação aqui. E daí, ele mostra a específica de cada uma delas. Aqui, o Real Estate, que é de indústria imobiliária. Então, ele vai dizer aqui, o percentual de cada um deles, e aqui, a média que eles viram. Então, a maioria estava entre 0% e 10% aqui, na faixa de 5%. Que é uma taxa bem baixa, na média, mas é o que eles encontraram nesses estudos. Então, isso é a parte fundamental, saber essa taxa de conversão e sempre para melhorar ela de acordo com o objetivo teu e de acordo com a mensagem que você está passando. E daí, entra na questão dos aspectos fundamentais de uma Lending Page, que vão te ajudar a alcançar uma taxa de conversão maior. Primeira coisa, é que essa página, ela tem que passar credibilidade através de Message Magic, que se chama. Que é casar com a mensagem que tu está dando no Edge. Então, se no Edge, tua página, ela é azul. Se no Edge, o teu... Então, se o teu Edge, ele é azul, por exemplo. Então, aqui na página, tem que também entrar nessas cores. Se tu mostra, aqui como exemplo, esse e-book, então tem que estar o mesmo e-book. Se eu botar outra imagem, com outra cor, a pessoa já vai perceber, putz, mas eu cliquei numa coisa e agora eu estou vendo outra. E isso não auxilia nem um pouco na hora do usuário executar essa ação. E tem que dar também ênfase nas páginas, nas Lending Pages, no que realmente faz sentido, no que realmente você quer passar a mensagem. Então, a primeira coisa aqui, é título bem grande, bem claro de se entender. Aqui tem um círculo aqui que dá ênfase para quem é esse conteúdo e, obviamente, na ação. Na ação, o botão sempre tem que estar destacado. E aí eu deixo a dica de sempre utilizar uma cor que não está no esquema de cores que tu está utilizando na Lending Pages. Então, o botão sempre, uma cor contrastante. Pode ver aqui, que até tem o símbolo da marca, mas ele não é clicável. Não tem como clicar e ir para outra página, sair fora daqui. Porque essa página, voltando, tem que ter apenas uma ação. Não pode esquecer disso, beleza? Outra coisa, que é bem importante também, é tu conseguir direcionar o olhar para a ação que tu quer. Pode ser através desse contraste que a gente está utilizando, ou pode ser através de flechas. Aqui tem um exemplo, onde as flechas estão direcionando o produto que eu tenho que fazer. Olha, eu tenho que olhar para baixo. Daí eu vou começar a entender a proposta. Essa daqui, pode ver que ela é uma página relativamente grande, mas que bate em diversos, diversos, diversos pontos que o usuário tem em dúvidas. Mas, geralmente, páginas grandes refletem de um produto complexo. Quanto mais complexo o teu produto ou serviço que tu estiver oferecendo, maior vai ser a tua page. Porque tem muito mais fases, muito mais gatilhos para se utilizar, ou muito mais argumentação para fazer, para demonstrar o quão relevante é esse teu produto ou serviço. Então, outra dica que eu deixo aí, quanto mais complexo o teu produto, mais papo, mais explicações, mais argumentação que tu vai ter que utilizar. Como aqui, esse e-book, é simples. O que acontece? Tu coloca os teus dados e baixa esse e-book. Nada mais. Não tem nenhuma mensagem aí no meio, não precisa explicar nada, não precisa utilizar gatilho nenhum. Por quê? Porque é simples, é quase que uma reciprocidade entre você e a empresa. Olha, eu te dou meus dados para demonstrar que eu tenho interesse e eu ganho como, em troca, o e-book. Esse também é uma parte bem importante, assim, das anem-pages. E isso tem que estar relativo ao que tu está oferecendo. Geralmente, quanto mais informações tu pede, melhor é a tua recompensa que tu vai estar dando. Beleza? Tem também uma coisa que muita gente acaba deixando escapar, que é o white space, é a área de respiro da página. Essa daqui é uma landing page da própria do mouse. Pode ver aqui, ó. Quanto de espaço tem entre um elemento e outro. Isso auxilia muito a direcionar as coisas certas, deixar as coisas certas no lugar certo e direcionar o usuário entre os diferentes elementos. Aliás, essa página aqui é bem curiosa, porque eles estão utilizando uma nova maneira de se preencher o formulário, ao invés de ter campos ali. É como se fosse um chat, uma conversa. Isso acaba deixando mais dinâmico. O papo é muito interessante e tem que, depois, daqui a pouco, talvez eles vão conversar mais sobre isso. O pessoal da moda vai falar sobre isso, se dá certo ou não. Então, outra coisa que eu quero aproveitar essa página aqui para falar a respeito de gatilhos. Os gatilhos estão sempre muito presentes nas landing pages. E aqui, ele utiliza de dois principais, que é da autoridade. Aqui, do Olly Gardner, que ele é um dos maiores. Ele que encabeça o Unbounce e é palestrante internacional. E aqui também tem, mostrando aonde já foi, ele já passou, por onde ele já conversou sobre esse assunto. Quer dizer, ele tem uma relevância grande no mercado e ele passa essa autoridade para você. E outra é uma prova social. Então, aqui tem o Paul Johnson, diretor de marketing de uma empresa, falando a respeito do conteúdo que o Unbounce oferece. Então, também certificando de que isso aqui, tudo que o Unbounce faz, é de qualidade. E isso são gatilhos mentais, que a gente já falou várias vezes aqui. E estão presentes nessa página de uma gigantesca. Mesmo assim, se utiliza dos mesmos gatilhos que eu e você podemos utilizar nas nossas páginas. Outro gatilho também que é bastante utilizado é a questão da escassez. Essa escassez pode vir de diversas maneiras, seja a quantidade, seja o tempo também. É uma grande motivação de escassez. Então, tem páginas que se utilizam de diferentes maneiras. Esse aqui, por exemplo, tem um cliente nosso, tem o tempo aqui limitado para essa oferta. Então, tu sabe que depois do dia 12 de setembro já era, não tem mais como assistir. Então, essa é uma maneira de mostrar a escassez. E daí, tu pensa, ok, então toda a minha página tem que ter essa estrutura. Então, beleza, o logo em cima, e depois aqui o título, e depois o formulário. Então, é assim que funciona. Não, não precisa ser só dessa maneira. Pode utilizar da maneira que mais conversa com o teu público e testar. Testar de diferentes maneiras. Essa daqui é um aplicativo para iOS, que é uma landing page, simples, não tem nada demais. E está bem clara aqui a ação que tu tem que fazer, que é o download. E é até divertida. Porque a proposta dele é tirar as notificações quando tu está compartilhando tela, como eu estou fazendo agora. E ele botou aqui várias, várias, várias notificações que são, no mínimo, engraçadas. Então, essa é a proposta. Você pode fazer esse download para eliminar esse tipo de informação que aparece na tua tela. Simples e funciona muito bem. Outra maneira também, aqui, é desse builds.com, que a primeira parte, se tu clicou no anúncio, vamos lá. Se tu clicou no anúncio, quer dizer que tu tem um problema de... né, tu está precisando de grana. Então, a primeira coisa que eu te pergunto é qual é o tamanho da tua dívida. Daí, vou escolher ali, tem uma dívida de mil, não, vou clicar aqui, 40 mil dólares, por exemplo. Daí, agora, quando tu clica, vai escolher, tá, e quão atrasado tu está. Ele vai te guiando, que estado tu vive, um colorado, um conegra, como é que é a tua taxa de crédito. E assim, tu vai dando as suas informações, para ele fechar uma proposta de empréstimo para ti, de maneira super simples, sem perguntar nada demais, tu vai fazendo, e até chega a ser divertido. Agora, qual é a próxima pergunta? Eu não sei, eu quero saber. Eu vou lá, ah, eu tenho um crédito muito bom. E assim ele vai, ó, sem problema de cartão de crédito. E assim tu vai indo, vai preenchendo, e ele vai preenchendo isso aí, daí chega no final. Se tu quer ver o resultado, que a gente tem, dá os teus dados. Tenho certeza que daí, depois vai acontecer algum tipo de contato contigo, vai em marketing, tal, mas se a pessoa tem esse tipo de problema, ela vai querer saber o resultado e vai querer contratar esse tipo de serviço. Então, é uma maneira bem criativa, bem legal, simples, extremamente simples, olha a quantidade de white space aqui, olha a simplicidade da página, e consegue atender o objetivo deles, que é pegar os dados do usuário e um constato posterior. Então, outra coisa também, que acontece muito, é que a pessoa chega num final, chega num final durante esse processo da landing page. Vai lá, preenche o cadastro, e ok, aparece uma página de obrigado, veja seu e-mail. Isso aí é um problema, por quê? Porque tu tem ali a oportunidade de guiar esse tráfego. Tráfego que chega no final, é tráfego perdido. Sempre tem que dar, no mínimo, uma opção para esse usuário, depois. Se eu preencher aqui esse e-book, ele tem que ter uma ação depois do preenchimento desse cadastro. Isso é uma maneira de, talvez, levar tráfego para o teu site institucional, ou para levar para um upsell, ou para levar para a tua página do Facebook, para ele ver a tua página, a interação que tem com a galera. Depende muito, mas tu não pode chegar no final, não pode ter ali um fim nesse processo todo. Existe até uma história de um cara que estava vendendo um produto, um produto, e depois que tu vendia o que tu comprava o primeiro do valor baixo, 10 dólares, aparecia um de 30. Depois de comprar esse de 30, ia para um de 70. E assim ia aumentando, ia trazendo bônus, ia trazendo mais vendas, e era quase que sem fim, assim, a quantidade de produtos que tu podia comprar em sequência. Por quê? Primeira vez que tu faz essa primeira conversão, tu está mais propenso para fazer outro. Ali, é o que funciona muito bem nessa daqui também. Depois que eu fiz a primeira, eu não quero parar, porque eu já fiz a primeira. Eu já fiz a primeira... Eu já fiz a primeira ação. Eu já dei a confiança para esse site aqui, de que eu posso dar meus dados, posso ir alimentando cada vez mais. Pode ver que a última informação que me pede é a mais sensível, que é meus dados de nome, telefone e e-mail. Mas, puxa, eu cheguei até aqui, será que eu vou desistir agora? Então, também é um gatilho de tu ser coerente, né? Se eu disse sim até agora, então agora eu não posso dizer não nesse momento. Eu tenho que dizer sim. Então, eu vou lá e preencho os meus dados, porque é relativo à tua mente, como ela trabalha. Então, aí que eu já mostrei alguns exemplos, mostrei para ti alguns gatilhos e também contos fundamentais de uma landing page. Não são só esses. Para te ajudar, eu vou colocar aqui na descrição algumas literaturas, alguns e-books muito bons. Você pode baixar e ler alguns do português, algumas páginas, artigos nossos do blog também, que falam sobre esse assunto, que é um assunto extenso, mas muito gratificante, porque é aqui que vai acontecer a conversão, então você tem que ter muito cuidado nesse momento. E também eu vou botar o link desse report aqui de conversão, do Unbounce, também para fazer o download quando necessitar. Também vou colocar para você fazer o download desse benchmark ali na descrição, desse benchmark de conversões por indústria. E é isso aí. Se tu tem mais alguma pergunta, coloca aqui embaixo. Se tem alguma outra coisa que queira saber, também eu vou estar atento aí para a área de comentários. Dê o seu like se gostou desse conteúdo, ou dislike para a gente saber o que a gente pode melhorar. E acesse o nosso site para mais conteúdos a respeito de marketing digital. Meu nome é Gustavo Continho, sócio executivo da V4 Company e o nosso negócio é vender sempre. E aí E aí E aí E aí